Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Só vocês Eu não vou negar que não sei Pra ficar bonito pra globo Peça sem gravar pela globo As duas vão sentar assim Quero ver Começou tudo aqui Eu não vou negar que não sei Meu pedacinho de sangue Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Aqui Eu vou ser apaixonado Um roubo alucinado Um meio inconsequente Um caso complicado Aqui embaixo Agora sim Agora vocês Eu vou ser apaixonado Eu vou negar que não sei Eu não vou negar que não sei Pensar em você esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida É pra viver É o amor É o amor Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar você, meu doce merda Meu pedacinho de estresse Eu não vou, eu não vou Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fadas, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou um ser apaixonado Eu sou um ser apaixonado Pensar em você esquecer de mim Eu sou um ser apaixonado É o amor É o amor Que derrubou a base forte da minha paixão E fez eu entender que a vida é nada sem você 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 Sem você